A prisão dos dois homens é o resultado investigativo da Polícia Civil através da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado aqui em João Pessoa. Um dos presos já era bem conhecido por realizar crimes em Campina Grande, conhecido como Abacate por lá. Veio pra cá e mudou o codinome, conhecido aqui em João Pessoa como Melão. O material foi apreendido aqui, está aqui na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, além também de uma arma de fogo, uma pistola 380. Como é que se deu toda essa operação para prender esses indivíduos? Como é que foi a dinâmica, de fato, dessa ocorrência? Tudo iniciou quando sabíamos que esse indivíduo, conhecido como Abacate, lá de Campina Grande, estava foragido. A partir de então, entramos em diligências para conseguir identificar onde é que o mesmo estava, conseguindo constatar que ele estaria aqui na região do Moço Magro, chefeando uma organização criminosa voltada a homicídios, tráfico de drogas, roubos, e estaria atuando aqui na cidade de João Pessoa, mas também fazendo levantamento em instituições financeiras da região de Campina Grande. Conseguimos identificar alguns locais, hoje foi dado cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão numa residência que o mesmo estava residindo, né? Ele foi pego, onde vai ser dado cumprimento a um mandado de busca e prisão preventiva em razão de tráfico de drogas, onde ele, na época, foi pego com cerca de 70 quilos de entorpecente em Campina Grande. Num local também foi apreendido uma arma de fogo, o mesmo vai ser autuado aqui também por essa posse legal de arma. Vamos investigar, né, essa questão do levantamento, a instituições financeiras, homicídios e outros crimes aqui que ele possa ter praticado. Em outra residência, né, uma pessoa ligada a ele foi presa em flagrante, né, estava com alguns comprimidos de êxtase, é um indivíduo que usa a tornozeira eletrônica, está sendo monitorado, mas tínhamos informações, né, de que ele é ligado ao banco e tem essa função de tráfico de entorpecentes. Também está aqui na delegacia, foram, em total, dois presos, uma arma de fogo e uma certa quantia de drogas. Nesse caso, doutor, eles planejavam até outros crimes aqui na capital paraibana e agora, com esse mandado de prisão cumprido, mandado de busca e apreensão também sendo cumprido hoje de manhã pela Draco, né, isso acaba, não acontece mais por conta dessas presões que aconteceram. É, na verdade, é uma fase, né, do procedimento investigativo, onde que possivelmente possamos identificar outros crimes que esse pessoal tenha realizado, outros levantamentos, né, outras pessoas podem ser presas daqui para frente e vamos dar seguimento à investigação.